Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha, a gente que faz, está começando com um programa imperdível hoje, não é mesmo, Ana Líria? Isso, Wilson. No programa de hoje vamos receber a doutora Carmen Fiore, da OPECAM, que vem falar sobre o MEC Dia Feliz, que começa daqui a pouquinho, né? Exato, ela está ali apreensiva pra ir cuidar das crianças e fazer que tudo corra na melhor forma possível. Vamos receber também o Henrique Bren, que é do Rotary Clube Cascavel Sonhar, e ele vem falar sobre o Dia Mundial do Combate a Polio. Ah, e o doutor Leonardo, lá no Laboratório Biovel, vem falar sobre os exames pós-Covid, assunto muito interessante. Isso, o Marcos Bertoli vem contar pra gente o que é o projeto Caminho Novo, é um projeto que visualiza as crianças menos privilegiadas a estarem bem culturalmente. E um assunto bastante importante também, Wilson, é que a Júlia Inomato, ela é consultora de imagens, e ela vem falar sobre o talk show que tem como tema a sua imagem vende. Pois é. A importância do visual, a importância de você se vestir bem. É o dia a dia. Corretamente, né, Wilson? Isso aí. E vamos receber ainda a Rita Lopes, ela é médica da família da Unimed, que vem falar sobre as ações do novembro, que é o mês da saúde do homem. Tá vendo só? Gente, estamos começando esse sabadão, trazendo muita informação e muito entretenimento. E pra ficar melhor, vamos fazer o seguinte, vamos tomar nosso café juntos? É. Nós daqui e você daí. Porque hoje é sábado, 23 de outubro, e a partir de agora, pela TV aberta, pelas mídias sociais e pelo portal tarobanews.com, está no ar o programa Gente Que Faz. Para abrir nosso programa, eu quero chamar a sua atenção, porque neste ano, a 33ª edição do MEC Dia Feliz vai beneficiar 67 projetos de 56 instituições que atuam na oncologia pediátrica no Brasil, no Brasil. E o câncer infantil juvenil. É a doença que mais mata crianças de 1 a 19 anos. Com o surgimento de um novo caso a cada hora, Brasil, isso são dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, tomando alto ao cenário da pandemia, esse dado se torna ainda mais alarmante, visto que os pequenos pacientes têm tratamentos oncológicos, estão no grupo de risco da Covid-19 e não podem interromper o tratamento. Por isso, mais do que nunca, é precisa a união e a solidariedade de todos para que possamos mudar a realidade dessas famílias. Como a UOPECAM é uma dessas instituições escolhidas pelo Instituto Ronald McDonald's, vamos falar agora com a doutora Carmen Fiore, que nos conta como vai funcionar o MEC Dia Feliz desse ano. Por quê? Mudou tudo pós-pandemia. Doutora Carmen, muito bom dia. Obrigado pelo seu espaço, pela sua agenda. Eu sei da sua correria e você não mede esforços, como você diz, estou aqui pela causa. E fale um pouquinho sobre essa causa que está fazendo aí 30 e poucos anos já no mercado. Como vai? Então, hoje, dia 23 de outubro, nós estamos, é mais um dia de alegria para a oncologia pediátrica. A oncologia pediátrica depende desse grande movimento nacional. Como você falou, várias instituições brasileiras precisam desse movimento, de solidariedade de todos, para que a gente consiga continuar tratando adequadamente, diagnóstico precoce, tratamento adequado, exames laboratoriais específicos, para atender cada vez mais essa população. Então, o câncer da criança e do adolescente é uma doença rara, mas existe, está aí. Nós temos cerca de 8.500 casos novos por ano. Isso é um dado do Instituto Nacional do Inca. Então, a gente precisa realmente se solidarizar com essas crianças, com essas famílias e com as instituições que realmente estão aptas a tratar desses pequenos pacientes. A Uopecan tem evoluído bastante em equipamentos e com os nossos médicos todo ano formando e tal. Como é que você vê a evolução no tratamento do câncer infantil, doutora Carla? Sim, eu vejo uma grande perspectiva e isso já vem mostrando aqui na nossa região. Cascavel realmente faz em 15, em torno de 18 anos que Cascavel cresceu muito na oncologia pediátrica. Hoje o nosso centro realmente é reconhecido a nível nacional e também a nível internacional. Então, nós conhecemos por quê? Porque nós trabalhamos de forma adequada, melhorando cada vez mais o câncer da criança em nossa região. Então, nós estamos a 500 quilômetros da capital, onde é outro serviço da capital, mas a gente está aqui no oeste do Paraná justamente para servir cada vez melhor as nossas crianças. Criança da região não precisa realmente procurar outro serviço. Nós temos na Uopecan, no Hospital do Câncer de Cascavel, o local específico de atendimento com toda uma equipe multiprofissional especializada em tratar câncer de criança e de adolescente. Então, é uma honra para que a gente, estou em nome da equipe, realmente agradecendo a todas as pessoas que colaboram com essa campanha, porque é com essa campanha que nós conseguimos cada vez mais melhorar a situação da criança com câncer e do adolescente em nossa região. Diga-se de passagem, doutora Carmen, nós sabemos que o Instituto Ronald McDonald, ele realmente, toda arrecadação, hoje, Cascavel, Foz e Ponta Grossa, ele destina-se para a nossa manutenção. Tem gente que ainda duvida disso, mas é uma realidade, né, doutora Carmen? Com certeza, não duvidem, a gente faz parte do Instituto Ronald também, eu sou representante do Instituto. Então, eu sei que realmente é uma campanha magnífica, é uma campanha que realmente vai para a criança com câncer. Em todas as regiões do Brasil, viu, Wilson? Então, nós aqui em Cascavel, recebemos essa ajuda maravilhosa de Foz, de Ponta Grossa, e nós crescemos bastante também. A divulgação, a confiança da população de que realmente toda a verba destinada à criança com câncer chega nos nossos pacientes. Se não chegasse, a gente não estaria como nós estamos hoje, sendo reconhecido a nível nacional e internacional. Isso é muito importante. Além do tratamento, você também faz um trabalho diferenciado, eu acompanho, de treinamento para as cidades, né, doutora Carmen? Tudo isso é verba de lá, né? Sim, isso é o Programa Diagnóstico Precoce do Câncer Infanto e Juvenil, que é um programa, realmente, também, essas verbas dessas campanhas é destinado a esse programa. Um programa onde a gente capacita profissional da saúde para suspeitar do câncer da criança e do adolescente de forma precoce. Quanto mais cedo, melhor. Então, é muito importante que essas verbas sejam destinadas a todas as instituições brasileiras, que é com isso que a gente consegue melhorar a situação do câncer em nosso país. O nosso objetivo, o país inteiro, falando como o Brasil, nós temos um objetivo de aumentar o índice de cura. Hoje, nós estamos em torno de 64%. Queremos atingir os 80%, 85%, como é nos países, grandes países industrializados. Então, a gente tem que chegar a essa meta. E só chegamos se nós trabalharmos juntos, através de campanhas. Então, tudo é destinado a criança com câncer. Viu, eu quero que você adquira, ainda tem tempo, agora às 10 horas da manhã. Muita gente perguntando se vai ter aquele oba-oba, se as crianças vão para lá e tal. Mas não podemos ainda. A pandemia está se liberando aos poucos. Então, nós vamos sair daqui, agora às 10 horas. Eu e toda a diretoria da OPECAM, a doutora Carmen, estaremos lá no McDonald's, para fazer um lançamento interno. Nós não podemos aglomerações, né, doutora Carmen? Infelizmente, ainda não. Quem sabe no próximo ano, né? Mas, entra lá no site da OPECAM, já tem muita criança comendo Big Mac, lindos, maravilhosos, porque realmente é uma campanha para eles e por eles. Então, mas vai lá. Vai lá, daqui a pouco nós estamos no McDonald's, então, fazendo o lançamento. Mas vai lá, passa lá, compra um sanduíche, e que, com certeza, esse tíquete que você adquirir vai ser destinado à alegria das nossas crianças. É, nós sabemos que a base do lanche faz a alegria. E, portanto, se você quer ver um paciente feliz e saber como funciona... Aliás, tem um paciente nosso que quer fazer o convite, doutora Carmen. Põe no ar para nós aí, vamos lá. Olá, pessoal do programa Gente que Faz. Eu sou o Pedrinho, paciente da OPECAM, E hoje eu vim avisar a todos os telespectadores que vai estar acontecendo hoje. Isso mesmo, o Mac Dia Feliz. E você que ainda não garantiu, mas está interessado, pode ir no McDonald's, ir no Drive-Thru e garantir o seu Big Mac. Isso mesmo, você garantindo o seu Big Mac, vai estar ajudando todas as crianças e adolescentes que fazem tratamento. Então, corra, ainda dá tempo. Um abraço, Wilson e Lilian. É uma figura, né? Maravilhoso. Você que convive com eles, a gente sempre diz, quem está de fora, às vezes, sofre mais do que eles. Eles vivem porque, além do tratamento, há um entrosamento social com essas crianças, né, doutora? Muito importante a parte de humanização, né? Então, para isso, precisa de uma equipe bem... Uma equipe que esteja realmente destinada àquele atendimento. É diferente tratar a câncer de criança e de adolescente, né, do adulto. Então, tudo é importante. Mas as nossas crianças merecem o carinho, a humanização o melhor possível, porque o direito deles é brincar. E a gente promove isso em todas... Quando possível, as crianças atingem esse objetivo de brincar e tratar essa doença como... Não como uma brincadeira séria, eu diria, né? Exatamente. Mas precisa desse momento, dessa alegria, desse comer o sanduíche. Ontem já foi destinado lá para as crianças. Está lá no site as fotos das crianças comendo Big Mac. Eu acho que é isso, é por aí. Então, a gente precisa manter esse elo de alegria, de continuidade com a brincadeira da criança. Doutora Carmen, só para a gente finalizar, comemorou-se a semana, o Dia do Médico. E nós também estivemos participando lá com a Associação Médica. Vimos que foi restrito, porque não pode ter aglomeração, palestras maravilhosas. E o palestrante que veio, ele veio do exterior, estava dizendo da evolução na medicina. E você acabou de dizer que na Alpecã está acontecendo isso com equipamentos. Você se considera feliz? E aceite aqui da produção de todos nós, o gente que faz um grande abraço pelo Dia do Médico. Nós sabemos da sua experiência e tudo o que você faz. Você se considera feliz em saber que o médico, hoje, ele está crescendo de uma forma diferenciada. Antes ele investia no que ele achava certo. Hoje ele investe na tecnologia e no tratamento correto. Sim, Wilson. Eu me considero realmente uma pessoa feliz de ter trazido aqui para Cascavel esse diferencial do tratamento da criança com câncer. E como você falou, Cascavel tem evoluído muito. Nós, como profissionais e também como as estruturas hospitalares adequadas ao atendimento ao paciente. Então, nós temos que sempre juntos, trabalhar juntos. Equipamentos, hospital, diretoria de hospital, equipe médica, equipe de enfermagem, toda equipe multiprofissional. Então, nós crescemos bastante. E com isso, a gente fica feliz e agradeço o cumprimento para o Dia do Médico e destino também a todos os colegas da UOPC, que nós sempre lá trabalhamos realmente com muito amor, carinho, dedicação e muito profissionalismo. Trazendo sempre o melhor para a nossa cidade, para a nossa região e continuar sendo o que nós somos. Ajudando criança, ajudando adulto, ajudando a todos que necessitem. Felicidades, muito obrigado. Até daqui a pouco lá no MEC, tá? Sim, estaremos lá. Programa a gente que faz aqui na sua TV Tarubá. Obrigada. Agora, Wilson, nós vamos falar de Biovel, de alta tecnologia. Eu quero mandar um grande abraço ao doutor Álvaro Largura e toda a equipe do Laboratório Biovel, que possui unidades em Santa Tereza do Oeste, Corbelha, Quedas do Iguaçu, Medianeira e aqui em Cascavel. Gente, sabe quantos endereços tem? Nove endereços. Você aí de casa, faça como eu. Para achar o Biovel mais perto, acesse o site biovel.com.br ou ligue para o fone 453223 22222. 453223 22222. É como essa semana foi comemorado o Dia do Médico. Vamos ver um VT especial que a Biovel preparou para homenagear esses profissionais. Roda aí, gente. Ser médico é agir com coragem e determinação. Cuidar de outra pessoa exige respeito, dignidade e confiança. Ser médico é ser humano. Na hora de cuidar da sua saúde, lembre que o médico é o seu maior aliado. Ele é quem leva empatia e amor à vida como rotina. Esse é um agradecimento do Laboratório Biovel para todos os profissionais médicos que escolheram salvar vidas. Biovel, ajudando mais de 1.500 médicos a cuidar da saúde e da vida diariamente. Muito bem. Viram aí que maravilha? Os médicos, como a doutora Carmen acabou de falar, só em ascendências, em termos culturais, aprendizados e equipamentos. Doutor Leonardo, muito obrigado por ter vindo falar conosco. E esta homenagem é digna, né? O doutor Álvaro sempre cuidando e primando para que esse conceito dele de aprendizado, junto com os médicos, seja tão bom quanto esse VT que vocês fizeram aí. Parabéns. Com certeza. Obrigado, Wilson. Obrigado mais uma vez pelo convite. E nós temos aí, como o vídeo falou, né? Mais de 1.500 médicos parceiros, né? Então, realmente, são profissionais que nos ajudam, né? A gente gosta de trabalhar com a multidisciplinariedade, né? Conversando com todos os profissionais. Essa semana, em especial, parabenizando aí pelo Dia do Médico. E, realmente, os médicos contribuem, né? Eles vão trazer a parte clínica. A gente, às vezes, lá dentro na técnica, né? Eu, com meus colegas que trabalhamos dentro da técnica, às vezes, não vemos o paciente. O pessoal da coleta é que vê. Mas a gente conversa com o médico, né? Troca uma ideia, né? De repente, para realmente trazer o melhor para o paciente, né? Como a doutora acabou de falar ali das crianças, assim é com todos os pacientes. Acho que a gente tem que procurar trabalhar em conjunto para trazer o melhor, né? Leonardo, eu tenho acompanhado, hoje, a quantia de laboratórios que nós temos em Cascavel. Um melhor que o outro. Mas a tradição do doutor Alvaro Largura, investimentos em equipamentos. Você viu ela falando o quanto evoluímos em equipamentos. O laboratório Biovel está na mesma ascendência de equipamentos modernos e cada dia mais. Com certeza, né? E, assim, nós temos acompanhado a mudança das tecnologias, a evolução dos exames, a avaliação dos exames, né? De uma maneira diferenciada. Então, temos buscado não só em equipamentos, como profissionais. A doutora Angélica, que é a nossa biologista molecular, teve aqui já em algumas oportunidades, né? Então, ela trabalha a fio para realmente buscar novas técnicas, novas possibilidades de detecção. Porque a gente sabe que o Covid trouxe muito isso, né? A volta, assim, ao estudo, ao extremo, porque realmente pegou muita gente de surpresa, né? Começou lá no início a gente achando que não ia ter uma perspectiva que tomou no final, né? Então, em complementação a isso, nós temos aí trabalhado muito nessa parte de biologia molecular, principalmente, para trazer essas inovações, né? Então, melhorando os nossos equipamentos dos exames gerais, mas essa parte de inovação, ela é muito importante, né? Então, para justamente também sair dessa perspectiva do escuro, né? Claro. Olha, é Covid, não é? Então, isso só vem com a tecnologia mesmo, né? Veja o que você falou, biologia molecular. Claro, na hora onde nós estamos chegando, a coisa daqui para a frente só está indo. E eu queria perguntar para você, é importante, nós sabemos que cada um tem uma reação em relação ao Covid. É muito importante você fazer um check-up pós-Covid? Ah, com certeza, Wilson. Nós temos visto que o pós-Covid tem sido, às vezes, pior do que o próprio Covid, em relação a muitos aspectos, né? A gente comentava um pouquinho antes ali em relação à perda de memória, a um cansaço fora do normal. Até para pessoas que, de repente, tinham uma vida saudável e tudo mais. Então, esse cuidado pós-Covid tem sido extremamente importante e os check-ups laboratoriais, né? Os acompanhamentos básicos, função renal, função hepática, né? Principalmente, houve aí o uso de muitas drogas, né? Pessoal que comprou indiscriminadamente. Na tentativa, claro, a gente sabe de, olha, eu quero sobreviver, né? Eu quero passar por isso, né? Então, é importante saber o que ficou do Covid. E você só vai conseguir saber isso, realmente, fazendo esse acompanhamento. Só acessar lá ou ligar, né? www.biovel.com.br. Tem todas as informações. Com certeza. Todas as mídias, o WhatsApp, a nossa equipe lá está à disposição, tanto dos pacientes, quanto dos médicos também, né? Para a interação em relação a esses exames novos, né? De repente, né? Saber o que a gente tem disponível. Acho importante a gente frisar que, como a doutora falou anteriormente, nós estamos a 500 quilômetros da capital, mas nós temos aqui, na nossa região, a possibilidade de fazer esses exames com todo o avanço tecnológico e garantia de qualidade também. Muito obrigado, doutor Lennar, pela sua participação. Quero que você traga também aí, para a gente falar um pouco sobre a biologia molecular, que é muito importante. Eu vou lá fazer umas imagens e a gente discutir esse assunto. Com certeza. Um grande abraço ao Marcos, ao doutor Álvaro, a todos que compõem a sua equipe e voltará. Com certeza. Em nome do laboratório, agradeço aqui e estamos à disposição sempre. Muito obrigado. Valeu. Programa Gente que Faz aqui na sua TV Terobá. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e você fica ligadinho aí. Francisco Beltrão nas imagens para você. Obrigado, gente, lá de Beltrão. Vocês são parceiros e continuem com Gente que Faz. Vamos lá? Break. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.